Continuando o quarto vídeo da cabeça, vamos dar continuidade aqui. Vamos dar mais um ajuste aqui na mandíbula, para ficar uma coisa mais suave indo assim. Bem, nossa cabeça está começando a ter forma de cabeça de tiranossauro, e o olho dele realmente é lateral. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos criar aqui a extrusão. Deixa eu só dar uma ajeitada nesse ponto aqui, que ele vai ficar mais externo. Deixa eu ver, inclusive, dar uma olhada aqui, é isso mesmo. E esse aqui, também vai ficar um pouco mais externo. Ok. Nessa região aqui eu vou fazer a extrusão. Vai ficar um polígono de 6 pontos, mas não tem problema não. Deixa eu botar o Z aqui para ver direito. Vamos nos aproximar. Toda essa região aqui, é a região do olho. E aí eu vou dar mais uma extrusão para dentro, para tirar, para fazer a cavidade do olho. Olha só. Deixa eu colocar mais para dentro. Deixa eu abrir um pouco mais. Deixa eu ver como é que está. É. Deixa eu só reduzir um pouco aqui. E deixa eu colocar mais para dentro ainda. Olha só como ficou. Ficou legal. Ficou ruim não. Deixa eu botar mais para dentro ainda. Que eu estou me guiando aqui. Essas linhas redondas. Olha como ficou. Olha como ficou. O olho do tiranossauro vai ser uma esfera que vai ser colocada depois. Eu vou só escalonar aqui no eixo Y. Deixa eu ver. Y foi? Não. Opa. Foi adicionado mais uma linha sem querer. S, Y e Z. Olha só. Vai ser uma esfera que vai ficar nessa cavidade aqui. E a esfera vai servir de... De olho. Inclusive o olho vai ser feito separadamente depois. E vai ter que ser colocado nessa esfera a textura do olho entre outras coisas. Olha só. Está começando a ganhar fome. Agora a grande questão é. Esse olho lateral dele está bem colocado? Parece que sim. Que o olho dele apesar de ser lateral ele tem uma... Meio que uma visão de frente. Então o que pode ser feito aqui para melhorar inclusive esse aspecto. É pegar esses dois pontos. Puxar um pouco mais para dentro. Agora voltemos para a figura de referência. Que aí realmente vai ter essa proporção aí. Outra coisa para ficar um pouco mais detalhado. É... Vamos colocar mais um... Edge Loop aqui ó. Olha só. Aí o que acontece. A estrutura do olho vai continuar aqui. Um pouco mais destacada. E isso aqui vai ser tipo o... Essa parte superior aqui que protege. Aí olha só o que eu vou fazer para dar aquela impressão do volume ali ó. Aperta os pontos certos. Que fica... Muito bom o modelo. Olha só. O negócio aqui. É saber apertar. E usar... O... Os pontos e... Ajustar a distância no local certo. Olha só como está ficando bonito o nosso Tiranossauro. Ficou um pouco... Passou um pouco as proporções gerais. Mas depois a gente ajusta isso. Olha só. Esse ponto aqui também a gente pode dar uma afundada. Para poder destacar um pouco mais em cima. Olha só. Esses pontos internos aqui do... Onde vai ficar hoje a gente pode dar mais uma... Puxada. Olha só. E embaixo... Vamos olhar o modelo... O modelo né. Também há... Esse destaque. Então aqui a gente puxa mais um pouco. E aqui a gente retorna um pouco. Só para dar aquela impressão do volume. Inclusive aqui. Mas aqui eu vou ter que dar uma puxada. Pode ver visão de frente. Olha só. É trabalhoso. Não é fácil. Mas o resultado... À medida que vai saindo... Nós começamos a ver... Como fica legal. Então é... Está começando a sair o nosso Tiranossauro Rex. E agora que eu vi uma aberração aqui. Olha o que aconteceu aqui no meio. Deixa eu só apagar... Isso aqui. Opa. Deixa eu ver extrusão no eixo X até aqui. Espera aí. Deixa eu acionar o clipping. Porque eu estou usando... Eu sempre uso as teclas de atalho. Aí eu acho que às vezes eu dou uns comandos aqui que nem eu conheço. Você vai criando vértices e outras coisas aqui. Sem que eu perceba. E realmente eu nem percebi. Mas foi criando aqui. Deixa eu salvar. Vai que acaba a luz. Se acabar a luz eu estou no notebook. Não tem problema. Bem. Vamos continuar a olhar aqui. Vou baixar um pouquinho mais essa parte superior. Para estar caindo um pouco mais. Olha só. Ok. Se nós percebermos... É... Ainda está muito... Deixa eu ver. Está muito grossa. Às vezes eu acho que está. E às vezes eu acho que não está. Essa figura de referência aqui não está muito boa para eu ver. Não. Deixa eu ver essa aqui de cima. É... Vendo assim por cima. Eu preciso dar um formato mais... Trapeziano ao focinho. Então é isso que eu vou fazer agora. Então é isso que eu vou fazer agora. Formato mais trapeziano. Vamos dizer assim. É... Os pontos de baixo que vão ser o limite. Então é isso que também eu posso puxar. Esses aqui que vão ser o limite da boca. Então eu tenho que puxá-los. Todos. E todos. Espera aí. Por cima. Isso. Esse ponto aqui ele é meio revoltado. Porque ele... É o extremo, né? Do focinho. Mas tudo bem. Meio revoltado, mas a gente dá um jeito. Deixa eu só olhar para a figura de referência de novo. Trapeziano e redondo. Redondo já está. Falta melhorar. Falta melhorar esse aspecto de trapézio. Eu vou fazer um ajuste o seguinte. Vou selecionar toda essa parte aqui. Ó. Toda essa parte. Deixa eu selecionar os pontos internos também. Do olho. Deixa eu botar aqui na posição para não selecionar nada mais. Pronto. E vou puxar um pouco mais para dentro. Pouca coisa. Deixa eu só ver se dá para... Fazer um escalonamento aqui. Dá. Mas eu não vou puxar muito, não. Só um pouquinho só. Pronto. Agora... Talvez o que seja interessante fazer aqui agora... É dar um ajuste lateral aqui nesses pontos. Esse aqui eu vou subir um pouco ao contrário do outro que eu baixei. Esses pontos aqui, se eu puxá-los... Aí vou ter que fazer um ajuste nos pontos subsequentes em cima. Vou ter que puxá-los. Deixa eu ver a visão de cima. Ok. Agora essa aqui. Z. Vamos ver como é que vai ficar. Estou fazendo os testes aqui meio que no testômetro. Vamos ver. Está começando a dar uma forma. Está começando a ficar bom. Deixa eu dar uma olhada nas imagens de frente se tem alguma figura de frente à cabeça do tiranossauro. De frente mesmo. Essa aqui. Deixa eu só fazer um comparativo. Deixa eu ver. Deixa eu fechar essa aqui. Deixa eu fechar essa aqui. Deixa eu fechar essa aqui. E deixa eu botar essa aqui. Talvez uma coisa que não esteja boa. A questão é o focinho mesmo. A parte de cima não está totalmente bom. Deixa eu fazer aquele teste da movimentação. não. Não. Mas antes eu vou botar lá o cursor. Cursor 3D no lugar certo. Shift S. Cursor na seleção. Opa. Mas está saindo. Só que os detalhes. A gente tem que estudar realmente para poder sair. Não é fácil. Pelo menos para quem não tem noção. Mas parece que está ficando bom. Quando fecha aqui. Ótimo. Deixa eu ver só. Um negócio aqui. Isso. Deixa eu ir para a visão de frente. Ver como ficou. Com isso dá uma noção melhor do que fazermos para poder ajeitar isso aqui. Bem. Pelo que consta. Eu acho que a gente vai ter que diminuir um pouco das proporções laterais. De verdade. Inclusive esses pontos aqui. Então deixa eu só voltar. Ou seja. Eu vou ter que encostar. Olhando por baixo aqui. Ah. Esqueci que. Esquece. Ctrl Z. Espera aí. Olha só antes de. De partir. Nós temos que encostar melhor. Essa boca aqui ó. Para não ficar algo muito largo. Então realmente a gente vai ter que mudar. E olha outro erro aqui que eu vi ó. Eita. Mas tudo bem. Deixa eu voltar para o que era. Aí. Vamos consertar isso aqui. Que aconteceu a mesma coisa com o outro. Mas vamos esconder antes o corpo. Que eu tinha escondido e voltou a aparecer. Opa. H. Pronto. Só consertar aqui embaixo. É. Meus amigos. Não é fácil não. Mas a gente está fazendo. Espera aí. Vou voltar aqui. Por isso que não está dando certo. ponto mediano. Pronto. Pronto. Remove doubles para remover todos os vértices duplicados. Pronto. 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 Nós vimos que nós vamos ter que realmente reduzir. As proporções. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Mover. Isso aqui. Fechando a boca. Sem problema nenhum. Depois eu boto no lugar. É só eu deixar o cursor do mouse. Quer dizer. O cursor 3D onde estava. Ele está nesse ponto extremo aqui. Então. Vamos. Fazer aqui. O. 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 No odiômetro, está difícil a gente ter essa noção. Quer dizer, não deve encostar muito, não. Deixar uma distância mais ou menos dali. Olha só. Vou baixo. A cabeça está parecendo a cabeça de um crocodilo. Se repararem bem. Olha só, olhando de frente. Parece a cabeça de um crocodilo. Mas tudo bem. Bem. Olhando aqui. Vamos voltar para a visão de frente. Isso aqui também eu vou dar uma puxada para dar um destaque. Isso aqui também. Olha, eu acho que já está quase no ponto. Não estou dizendo que está perfeito. Ou que está na posição ideal. Mas assim, é o melhor que eu consegui até agora. Só precisamos fazer uns ajustes embaixo. Para não ficar tão quadrada essa base aqui. Isso aqui é o limite? Isso aqui é o limite? Não. Seria um limite logo abaixo daquelas linhas mais em cima. Melhor que está na posição ideal. E... Apenas... Apenas. Apenas. só mais 5 minutos e eu encerro mas enquanto isso eu estou aqui olhando, meio que em silêncio mas deixa eu só ver um negócio aqui no eixo x como ficou? a cabeça ficou menor eu fiz um ajuste proporcional no eixo x porque me aparenta ser tão grosso na verdade é como está antes ctrl z, está muito grossa e eu percebi isso agora realmente não tem porquê e eu fiz esses ajustes todos aqui porque eu não estava conseguindo perceber isso deixa eu só ver uma outra cabeça de tiranossauro deixa eu ver aqui é que a cabeça dele de fato não é muito grossa de frente não e a minha está muito grossa talvez por isso que eu não estava conseguindo eu estava mexendo mexendo, mexendo e não me agradava eu vou selecionar essa cabeça vou escalonar no eixo x vou diminuir de fato ficou até melhor ficou parecendo mais um desses modelos aqui então o que eu vou fazer? eu vou refazer o redistanciamento dos pontos que eu já tinha feito fazer o que? eu ainda não tinha percebido isso eu só vou aumentar um pouquinho de nada pronto e aqui eu vou fazer um reescalonamento mas antes essas narinas parece que não está não está em uma boa posição eu vou colocá-las mais para o lado um pouco só ok vou fazer mais alguns ajustes aqui eu vou retornar um pouco esses pontos aqui de frente se bem que esse ponto acho que não é necessário mas esse aqui é deixa eu ver deixa eu ir para a visão de baixo sim agora sim dá para ver ter noção melhor é o que eu vou fazer se eu reduzir deixa eu só fazer o teste ok vai dar mais destaque aqui embaixo se eu aumentar aumenta o volume em cima tipo da área da bochecha eu vou aumentar aqui depois então aqui eu vou diminuir fiz um de frente aqui também eu vou diminuir vamos diminuir um pouco aqui aqui um pouco e esses pontinhos aqui aumentar só um pouquinho isso esse aqui também e por fim esse aqui um pouquinho também vou tirar o efeito aqui para ver uma coisa bem esquisita mas está indo deixa eu salvar aqui bem, eu vou encerrar por agora esse tutorial e vamos para o seguinte para continuarmos nossa modelagem vamos lá Obrigado.